E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje com uma dica simples, mas que todo mundo tem essa instalação aí na sua casa. Como instalar uma lâmpada em um circuito 127 volts. E se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, ajude o canal com sua inscrição e o mais importante, faça você mesmo! Então pessoal, aqui onde vamos fazer a instalação da lâmpada, tem uma caixinha 4x2, onde vou instalar o interruptor e essa outra caixinha aqui também 4x2, que eu vou instalar o plafonier junto com a lâmpada. Aqui eu tenho um interruptor simples e também eu tenho esse plafonier simples, um plafonier comum, mas você pode estar usando aí um interruptor e um plafonier da marca que você quiser e um modelo também que você quiser instalar na sua casa. O cabo já está passado, você puxou o cabo lá que vem do quadro de distribuição que você viu aqui no canal, também como instalar um quadro de distribuição, aqui eu tenho a fase e o neutro. Como você sabe, o neutro vai direto da lâmpada, então vamos passar aqui, passado aqui o neutro aqui da caixinha 4x2, você também pode passar o retorno da fase, o retorno que vai fazer a lâmpada acender, você pode passar os dois juntos, que é melhor você fazer na sua casa, ou nesse caso aqui, como é simples, não vai ter nada atrapalhando, eu vou passar aqui agora, já passei o neutro, agora vou passar o retorno da fase. Vou deixar isso aqui identificado, para saber que esse aqui é o neutro e esse aqui é o retorno da fase, a fase eu vou ligar no interruptor, fase ligada no interruptor, você folga o parafuso que prende o conector aqui no interruptor, coloca o cabo dentro do conector do interruptor e agora você aperta o parafuso de volta, fase já está ligada, agora vamos ligar aí o retorno da fase, então o retorno da fase é a mesma coisa, você decapa o cabo, um pedaço aí que você acha que vai dar o tamanho aí, para não ficar sobrando aqui fora, você coloca dentro, ó, feito isso, você aperta o parafuso aí que você folgou. A fase e o retorno da fase, você já ligou no interruptor, agora vamos ligar o plafonier, você já sabe que esse aqui é o neutro, que você deixou marcado, então vamos começar pelo neutro. Decapa também o neutro, faz isso aqui para ficar mais fácil aí quando você for ligar, feito isso aqui, você coloca dentro aí do plafonier, ele tem dois conectorzinhos aqui com parafuso, que você vai folgar, colocar o neutro, depois você vai colocar aqui o retorno da fase, agora você só vai e aperta como você apertou aí o interruptor. Neutro ligado no plafonier, agora vamos ligar o retorno da fase, lembrando aí quando você for fazer a instalação, verifica aí se o seu disjuntor está desligado para você não levar o choque. Decapou, fez isso aqui que eu acabei de fazer, você também coloca aí dentro, aí você coloca, introduz aqui no buraquio, onde vai ser ligado aqui o seu retorno da fase, agora você vem e aperta o parafuso, tem um parafuso aqui que segura o cabo, faz a mesma coisa que você fez com o neutro, depois que você acabou de apertar, você verifica se está bem preso, se está fixo, para na hora que você for, colocar ele aqui na caixinha de passagem, ele não sair. E agora é só colocar o parafuso que vem com ele, os dois parafusos que seguram o plafonier, estou acabando aí de parafusar, os dois já estão no lugar, se você tiver a tampinha daqui, você coloca aí na sua casa, como eu não tenho, vou deixar sem e vou também parafusar aqui o interruptor que eu deixei sem parafusar, a mesma coisa, um parafuso aqui e o outro parafuso aqui. Os dois parafusos aqui do interruptor, também aí já está no lugar, os dois estão presos, plafonier preso, interruptor também preso, o melhor fixo e agora é só colocar a lâmpada, lâmpada aqui no lugar, ligar o interruptor e a gente vai testar para ver se a lâmpada está funcionando normal. Então pessoal, o disjuntor ligado, está na hora de fazer o teste para ver se você instalou sua lâmpada corretamente. Assim quando você acionou o interruptor, a lâmpada acendeu, isso mostra que você instalou a sua lâmpada corretamente, tudo tranquilo, a instalação ficou top, ficou normal, você viu que é bem simples instalar uma lâmpada em um circuito 127 volts. Então pessoal, instalação simples, mas todo mundo necessita de uma instalação dessa aí na sua casa. Qualquer dúvida, deixe seu comentário que eu terei o maior prazer de responder e deixe também seu like, se inscreve no canal e ative o sininho aí para estar nos ajudando, nos fortalecendo aí o canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo!